Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Querida irmã, querido irmão, que nos acompanha no nosso programa Culto Cristão no Ar, que a paz esteja em seu lar e, sobretudo, em seu coração. Vamos dar início a mais um programa de estudo e meditação do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo na presença aqui hoje, esse que vos fala, João Menezes, Jane Chantri, Lidienio Barreto e Rosana Vergaças, que fará a leitura da nossa página inicial. Queridos amigos, irmãos, ouvintes da nossa Rádio Rio de Janeiro, vamos ouvir, no dia de hoje, a página do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. E a página é a 285, lição 136, intitulada Filhos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 1. Se o direito é campo de elevação aberto a todos os Espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, derdenhando sagradas experiências de quem a precedeu no desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde, em desânimo, ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhe restaram a compreensão. Os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor, na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores, dentro do Espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam a claridade do progresso espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem, seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime por atender-lhes aos venenosos caprichos. Mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso, é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fluirá a felicidade doméstica. E assim, Senhor, te agradecemos essa oportunidade de estudo, de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, das mensagens do nosso Mestre Maior, Jesus, da importância que elas têm em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de servir em teu nome, de aprender cada vez mais praticando o bem. Fica conosco, ampara essa equipe que aqui está, toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro e todos os que estão em seus lares, onde quer que estejam, ouvindo esta rádio. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Nós antes de iniciarmos a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, nós queremos parabenizar e eu me incluo aí no hall de homenageados, porque ontem foi o dia da vovó, das avós, o dia do idoso. Então, que todos que estão com essa missão, principalmente as vovós, chegou e estão tomando conta dos netinhos para que os pais possam trabalhar, então que todos possam receber o nosso abraço fraterno, nosso desejo de muita paz e muita saúde. E nós estamos iniciando o capítulo 14, que tem como título Honrai a vosso pai e a vossa mãe, que é o quarto mandamento do decálogo, das leis de Deus recebidas por Moisés. E Allan Kardec se baseou em dois textos, um do Novo Testamento e também do decálogo que eu falei, que está mencionado. Então, do Novo Testamento, que está no Evangelho de Marcos, mas também citado em Lucas e Mateus, reproduz aqui as palavras de Jesus, quando diz, E aí ele cita, então, o decálogo, né? Honrai ao vosso pai e à vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Sobre essa questão de honrar pai e mãe, Kardec não faz a seguinte colocação sobre o subtítulo Piedade Filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um colorado da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe, mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar, por essa forma, que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão, a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, às quais tanto o maior mérito tem, quanto menos obrigatório para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda a violação desse mandamento. Aqui está bem claro quando fala para a gente da lei de caridade. E se a gente não pratica a caridade com aquelas pessoas que nos deram a oportunidade da encarnação, de nos colocar no mundo, de nos criar, mesmo que tenham sido pais omissos ou pais imperfeitos, porque todos somos, e às vezes falharam de alguma forma nessa missão educadora. Mas se nós não sabemos ser gratos pelo menos a essa oportunidade da vida, como é que nós vamos fazer a caridade com outras pessoas, com o estranho? É interessante também que a gente não é só questão de alguma obrigação por ser mãe, por ser pai, mas é tratar mais além do que aquilo que a gente acha que seja o suficiente. Dá uma caminhada a mais, um passo a mais nesse amor, nesse cuidado, né? E lembrando que aqui termina o parágrafo dizendo Deus pune sempre com rigor toda a violação desse mandamento, porque realmente, como o João falou, se a pessoa não consegue amar aqueles que nos deram a vida, vai ficar difícil amar uma outra pessoa que não tem vínculo nenhum. Então, o desenvolvimento do amor começa dentro do próprio lar, porque é o nosso primeiro mundo, é o mundinho que nós temos quando nós nascemos é o meu lar. E aqueles que nos deram a vida, o dom da vida, foram responsáveis, porque o dom da vida é de Deus, né? Mas foram responsáveis por nós termos nascido e como consequência a gente deve realmente honrar, lembrando que esse honrar, aí significa, como ele diz aqui, a questão de ter carinho, de zelar quando necessário, quando for solicitado para isso. E aqui na sequência, ele vai falar sobre uma coisa que nós particularmente vivemos bem recentemente e continuamos vivendo aqui na presença do nosso pai, que é com relação ao cuidado com os idosos, os mais idosos, né? Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Então, chega um momento das nossas existências em que os papéis se invertem, né? Muitas vezes até os pais começam a chamar os filhos de pai ou mãe, naquela fase que as coisas começam a se confundir e o pai passa a ter no filho uma figura paterna ou materna, porque os papéis se invertem, é hora de nós cuidarmos daqueles que cuidaram da gente. Exatamente. E a Eni, quando a gente lia esse início do capítulo, ela sempre levava de uma espécie de uma história, pode até falar de uma parábola, mas não é de Jesus, né? Ela era uma poesia de um casal que tinha um filho e o avô da criança, né? Ele já era bem idoso e a esposa, que era nora do senhor, não tinha cuidado com ele, não tinha muito respeito, na necessidade achava que o sogro incomodava, né? E tanto ela aduquilou a mente do esposo que ele um dia chamou o pai e falou que ele não podia mais viver ali, que ele fosse embora, né? Mas como estava uma noite meia fria, ele pediu ao filho que fosse no quarto panhar uma manta para dar para o pai, né? Só que o garoto quando voltou do quarto trouxe a manta e trouxe uma tesoura e cortou a manta no meio. Aí o pai falou mas meu filho o que você está fazendo? Cortando a manta no meio? Por que isso? Aí o garoto falou assim essa parte aqui é o que o senhor vai dar para o vovô e essa outra parte eu vou guardar para quando mandar o senhor embora. É o exemplo que a gente dá, né? É. Então essa história assim marca bem, né? Quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado principalmente quando a gente faz as coisas na frente de uma criança a gente tem que medir porque inclusive essa história já tem muito tempo a gente vê que as crianças são muito mais inteligentes, né? Então captam com muito mais facilidade as coisas, né? Então a gente tem que ter cuidado de realmente encaminhar as crianças para a cena do bem para que a gente possa viver melhor também. E a lição prossegue, né? Da seguinte forma sobretudo para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. É, vamos notar aqui que ele observa, né? Faz uma distinção dos pais com recursos e sem recursos. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome enquanto eles de nada se privam atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa apenas por não os deixar na rua reservando para si o que é de melhor de mais confortável será que é isso que é adequado fazer como a manta, né? Nesse caso é bem parecido. É que eu também lembro que atualmente tem muitos casais que devido a essa situação financeira agora ficam desembranhados e vão morar com os pais e acabam vivendo com o dinheiro da pensão dos pais e às vezes pegam a procuração e ficam com o dinheiro e acabam deixando os pais assim como diz aqui amíngua, né? Só para não botar na rua mas e vão empurrando o que era o quarto do casal que eram os pais dele, né? que eles tomam conta e o pai vai ficar num quartinho lá mais nos fundos mas na casa que é dele, né? Infelizmente acontece isso. Ainda bem quando não o fazem de má vontade, né? E não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então os pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes-á a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes os passos que deram para lhes obter o que lhes necessitavam? Não os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário devem também na medida do que puderem os pequenos nadas pérfluos as solicitudes os cuidados amáveis que são apenas o juro do que receberam o pagamento de uma dívida sagrada unicamente essa é a piedade filial grata a Deus é aquilo que eu estava falando no começo não dá só o estritamente necessário como se fosse uma obrigação dá esse zelo a mais esse carinho a mais esse cuidado a mais como eu gosto muito de usar as histórias que a gente ouve e é bom que a gente repasse porque algumas tem um conteúdo moral muito interessante da mãe que pediu ao filho para fazer uma tarefa era uma criança ainda e o garoto pediu que fosse remunerado que a mãe desse algum dinheiro para ele a mãe não falou nada entrou e trouxe depois um papel uma lista de coisas que ela tinha feito por ele até tantas noites de sono tantos litros de leite idas ao médico não sei o que e aí o gocotou assim baixo total como se estivesse fazendo a conta deu um traço total aí só assim amor ai que bonitinha aí o menino leu o filho leu ficou com a vergonha danada eu vejo ele estava pedindo por uma bestelinha esquecem que a mãe durante aquele tempo todo de vida dele tinha feito muita coisa por ele já entregou o dela própria é e aí Kardec continua ai pois aquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza que com a vida material lhe deram a vida moral que muitas vezes impuseram duras privações para lhe garantir o bem estar ai do ingrato será punido com a ingratidão e o abandono será ferido nas suas más caras afeições algumas vezes já na existência atual mas com certeza noutra em que sofrerá o que houver feito aos outros então aqui está Kardec está falando porque muitas vezes a gente acha que a coisa dura demais e há um exagero mas não é porque existem coisas que a gente faz de errado que vamos dizer assim para Deus não tem tanto valor mas a ingratidão de um filho para culpar é realmente uma falta extremamente grave e por isso ele fala aqui ai do ingrato porque não há ingratidão pior do que a de um filho para com os pais porque eu já ouvi meu pai é muito bruto muito sei o que não tem educação e a vida ele não está ali por causa do pai e da mãe engraçado que acho que é uma uma coisa completa outra porque a gente também tem que lembrar da missão dos pais que é bem importante também para com os filhos então o amor é recíproco né exato e o casal vai incluir né é uma mensagem de Santo Agostinho que está nesse mesmo capítulo um pouquinho mais à frente e a gente até vai procurar comentar esse item desse capítulo 14 na segunda-feira logo após o dia dos pais nós vamos dar um pulinho depois a gente volta na sequência porque a colocação de Santo Agostinho é extremamente sábia principalmente para os dias de hoje então aguarda aí nós sermos os próximos programas o programa do dia 15 de agosto vai ser um programa em que nós vamos tratar dessa questão do compromisso dos pais com o filho porque há uma recíproca né se o filho tem que honrar o pai o pai também tem que honrar o filho é uma reciprocidade divina e esse último parágrafo do item que a gente está lendo hoje vai falar exatamente sobre isso da falta dos pais né alguns pais é certo descuram dos seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser mas a Deus é que compete puni-los e não aos seus filhos não compete a estes censurá-los porque talvez haja merecido que aqueles fossem quais se mostram se a lei da caridade manda se pague o mal como bem se seja indulgente para as imperfeições de outra se não diga mal do próximo se lhe esqueçam e perdoem os agravos se ame até os inimigos quão maiores não hão de ser essas obrigações tratando-se de filhos para com os pais devem pois os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação a estranhos ainda mais censurável se torna relativamente aos pais e o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso pode ser considerado um crime no segundo porque aqui a falta de caridade se junta a ingratidão mais claro que isso acho que Kardec realmente ele toca no assunto assim com uma clareza muito grande e que a gente possa observar porque como ele diz aqui de outras existências às vezes o filho está passando por um processo de ingratidão dos pais porque ele fez a mesma coisa na encarnação passada então é ali de causa e efeito se cumprindo naquele momento mas a gente volta a falar o que a Jane lembrou a recíproca é sempre verdadeira os pais tem que honrar os filhos e os filhos tem que honrar os pais eu só queria complementar que esse texto de Kardec ele está falando principalmente sobre o cuidado dos filhos para com os pais na velhice mas o honrar pai e mãe ele na verdade ele vai muito além da vida física dos pais porque quem honra seus pais honra a sua memória e não vai cometer certos erros por lembrança por honra a memória daqueles pais então uma pessoa ela vai ser honesta porque ela está honrando a educação que ele teve dos pais mesmo esses pais já tendo desencarnado é uma questão de honrar o exemplo que eles tiveram em vida então vamos prosseguir aqui com a leitura do livro Luz no Lar psicografia de Francisco Cando Xavier e a mensagem de hoje vai ser pelo espírito de Andradina de Oliveira Confidência de Mãe Deite um berço de rendas e de flores adorei-te por nome excelso e amigo e inclinei-te meu filho a ser comigo soberano de sonhos tentadores ordenava no orgulho que mal digo não te curves nem sirvas aonde fores entreguei-te mentiras por louvores e enganosa fortuna por abrigo hoje de alma surpresa torno a casa tremo ao ver-te no luxo que te arrasa como quem dorme em trágico veneno e choro meu filho choro vencida por guardar-te entre os grandes toda a vida sem jamais ensinar-te a ser pequena e a ser jesus divino e morável mestre estamos encerrando o nosso programa o nosso culto do evangelho do teu evangelho senhor e que nossos ouvintes os lares que tiveram sintonizados conosco possam estar recebendo as tuas bênçãos nesse instante envolvendo principalmente os enfermos magnetizando as águas senhor para que a todos aqueles que a beberem possam sentir melhor ter uma noite tranquila e de paz obrigado senhor envolve o nosso país envolve toda a humanidade com teu amor com a tua misericórdia hoje e sempre este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio rádio rio de janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário tchau 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 tchau